Foi num domingo como este, há 30 anos, que a TV brasileira estreou um dos programas de humor de maior sucesso da história do país. Ô, da poltrona, chegou a hora de matar a saudade dos trapalhões. No ar, mais um campeão de audiência. A claquete da censura dava o tempo certo pra toda a família se acomodar e a musiquinha anunciava. Programa livre, gargalhadas à vista. Sinto muita saudade. Na minha infância, eu assistia muito. Ô, da poltrona. Com piada simples, Dedé, Didi, Mussum e Zacarias fascinavam crianças e fisgavam adultos. Iremos imediatamente. Não posso, perante, eu tô doente. Ai, viadade, clé, meio certa. Quem foi o tribunal? É, veio o escritório central avisando que o nosso pagamento saiu. Beleza, meu filho? Beleza! Beleza! Gostava mesmo. Era bastante irreverente, bastante divertido. Gente, esqueceu o pagamento. Houve um tiroteio na cidade oceânica. Ai, ai. Eu sou palhaço graças aos trapalhões. Afinal do seu sorriso. Psst, 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 psst. Conta mosquito da denga. É um humor de circo, porque do mesmo jeito que você ri de uma piada de sátia, de uma piada elitizada, vamos dizer assim, você ri de um escorregão numa casca de banana. Três. Dos dez filmes nacionais mais vistos no cinema brasileiro, cinco são dos trapalhões. Pena que dois deles, né, se foram. Com a morte de Zacarias, em 1990, e a de Mussum, quatro anos depois, o programa saiu do ar. Cacildes. Já são 17 anos sem o quarteto. E mesmo assim, ninguém nas ruas esquece. Uma que o Didi era mulher e os outros eram todos os maridos. Essa marcou. O Didi metava Maria Vetânia. Com aquela música. O primeiro que chegou. Foi eu, né? O primeiro me chegou. Como quem vem do florista. Teresinha é um dos quadros prediletos de Renato Aragão. A ideia nasceu, por acaso, de um momento de distração. Me contou suas viagens. Eu vinha dirigindo meu carro, era um dia de gravação. Eu estava indo para a Globo gravar os trapalhões. E no meu carro, rádio ligado, começou a tocar uma música. O primeiro me chegou. Como quem chega do nada tal. Aí eu fiquei grilado com aquilo dirigindo. Aí o segundo chegou. Como quem chega do bar. Eu falei, que emoção. O segundo me chegou. Como quem chega do bar. Trouxe um litro de água ardente. Tão amarga de me tragar. O terceiro me chegou. No mesmo dia, a gente gravou, tudo direitinho. Arranjando um figurino na hora, tudo. Arranjaram uma peruca aí, parecida com a Maria Bethânia, um clipe abacalhado. Mas foi um sucesso muito grande. E eu cheguei à conclusão, olha, que o sucesso muitas vezes é feito de coisas simples e improvisas. Para mim, os quatro eram sensacionais. Um grupo, um fenômeno que não dá nem para acreditar que existiu. Tidi promete ainda continuar nessa estrada do humor por um bom tempo. Pessoas precisam rir, precisam se divertir, precisam sair daquela, do estresse. Aí, o humor é um grande remédio para o estresse. Vou tentar destravar a direção. É, destravar, tá destravar. Tá destravado. Ah. Agora eu vou tentar ligar o motor. Ligue, mano. Socorro! Socorro! Olha aí como tá. Parece Teresota, olha, no crime, olha. Europa, Europa, olha. O senhor tá me vendo? Tchau!